Bom gente, vim aqui mostrar pra vocês como é que tá o meu cabelo Tá parecendo que eu saio de dentro de uma guerra Porque tá tão embolado esse cabelo, tão embolado que eu tô com medo Ele tá muito, muito sujo Então gente, hoje eu vou matizar o meu cabelo Pera, 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 pera tudo gente Não é isso que vocês estão pensando, não é isso que eu falei Eu não vou matizar o meu cabelo nesse vídeo Mas sim pintar o meu cabelo de rosa Então não saia do vídeo achando que eu tô falando mentira gente É realmente, eu vou pintar o meu cabelo de rosa Só que eu ainda não sabia disso Então continue assistindo até o final Vou cuidar dele Vou mostrar pra vocês como que tá a situação Tá um pouco complicado Eu tô naquele momento que eu quero chorar e desistir de ser loira Inclusive tava passando pela minha cabeça em pintar meu cabelo de rosa Só que eu tô com medo Mas gente, vamos ver Quem sabe semana que vem eu pinto, né Tipo papel crepom Pra ver como é que fica Pra ficar diferente E gente, a vida é uma só Então se a gente tiver com vontade de fazer alguma coisa Você tem que fazer Enfim, é assim que tá meu cabelo Vou virar aqui pra vocês verem Olha só Tá muito amarelo, gente Muito amarelo mesmo Gente, já saí do banheiro, né Já lavei meu cabelo com aquele shampoo Depois eu passei esse shampoo aqui Matizador da Alphapark Já até mostrei pra vocês aqui no canal E hidratei meu cabelo, gente Com essa máscara aqui da Cielo Online Que é SOS Hidratação Porque, gente, hoje era dia de hidratação do meu cabelo Tava precisando realmente Tava meio duro, sabe Então eu hidratei com essa máscara Só que, gente, eu já estou aqui Com o matizador Pérola Da Magic Color Que eu comprei fracionado lá na Fissura Paguei 15 reais no pote Eu ia fazer a minha matização Só que, gente Ai, eu não sei se eu faço essa loucura Sério, eu tô com um pouco de medo Mas eu acredito Que depois vai sair Depois que eu lavar Mas eu tô querendo, gente Pintar o meu cabelo de rosa Eu acabei de falar com meu marido Ele falou assim Não faz isso Pelo amor de Deus Mas, gente, eu tô muito influenciada Pelas blogueiras Não sei se vocês estão vendo aí Mas as blogueiras estão tudo pintando cabelo de rosa Gente, gente Eu tô, assim, olhando no espelho Eu tô enjoada de celular Então acho que eu vou pintar um pouco o meu cabelo De rosa Eu tenho esse papel crepom aqui Que eu usava pra fazer uns negócios de vídeo, né Não sei se esse tanto aqui vai dar Mas tá bom Porque eu não quero que fique muito rosa Eu quero que fique tipo um rosê mesmo Só uma nuance rosinha E já coloquei água pra ferver lá E vou colocar isso aqui dentro Vamos ver se eu vou ter coragem De fazer isso com o meu cabelo Mas vamos aproveitar que é quarentena, né, gente E vamos fazer o que a gente quer fazer no cabelo No cabelo, tá, gente? Só no cabelo Gente, olha só Já fervi a água E coloquei o papel crepom ali dentro dessa vasilha Eu acho que vai até manchar a vasilha ou não Espero que não E depois eu vou colocar o meu cabelo aqui dentro Nem mostrei fervendo, né, gente? Porque vocês já sabem como é que é Todo mundo já fez isso na adolescência Eu já pintei o meu cabelo de rosa na adolescência Vou ver se eu acho uma foto Vou deixar uma foto aqui pra vocês verem Como que eu fiquei com o cabelo rosa na adolescência Pintei só as pontas mesmo Observando a mamãe fazendo uma grande loucura Mamãe, não faça isso Mamãe, não faça isso Gente, aqui já está a nossa misturinha mágica Tá saindo fumaça, tá, gente? Não coloque isso quente no seu cabelo Senão você vai detonar o seu cabelo E eu tô deixando esfriar aqui agora Eu não sei como que tá no vídeo Mas eu tô achando aqui, gente, que tá muito rosa Eu tô com medo Eu acho que eu vou botar um pouco mais de água Tô com medo de ficar muito rosa Mas ao mesmo tempo eu tô com medo de não ficar rosa Ai, gente, socorro Agora eu vou esperar esfriar ali E daqui a pouco eu volto pra mostrar pra vocês Eu aplicando no cabelo Gente, eu quero chorar Porque eu tô sentindo que isso vai dar um pouco de merda Mas pelo menos sai, né, gente? Sai depois, eu acho Meu Deus Mas o que eu vou fazer? Eu vi umas meninas fazendo aí no YouTube Colocando a ponta do cabelo primeiro, tá? A mistura já está aqui, ó Acho que ainda tá quente, né, gente? Mas eu tô conseguindo tocar, tá vendo? Tá tipo a temperatura do banheiro mesmo Gente, tá aqui o líquido rosa Não vou virar muito Senão eu vou entornar igual no outro vídeo Mas eu vou começar colocando A ponta do meu cabelo Que é a parte mais escura A frente é mais clara Então eu vou mergulhar aqui, gente As pontas dentro da vasilha Ai, nem tá ficando rosa Gente, não tá dando certo Não tá ficando rosa Tô ficando rosa Mas assim, rosa bem clara Nem tá dando pra abrir direito Eu não sei isso, a Nutella Você tá vendo que eu tô fazendo merda No meu cabelo? Vocês tão vendo aí, gente? Tô ficando muito clara, hein? Ai, gente, tá ficando muito, muito clara Olha só Eu achei que ia ficar mais escuro Tô chateada E a minha cabeça aqui dentro Essa bacana Gente, olha a bagunça que eu fiz aqui no chão Eu literalmente enfiei a cabeça aqui dentro dessa bacia Ai, gente, como é que ficou? Agora eu vou secar E fé em Deus que vai dar certo Tô com muito medo Assiste esse vídeo até o final Pra você ver como é que ficou Eu vou usar esse protetor térmico aqui Que é o Bye Bye Volume E vou secar o meu cabelo, tá, gente? Do jeito que tá que eu enfiei na bacia Porque ele já tava bem hidratado E vou secar só com o secador E já volto com o resultado final Gente, eu vim aqui fora Pra mostrar pra vocês o resultado final do cabelo Como é que foi Já fiz essa maquiagem aqui Antes de eu mostrar o cabelo Eu vou pedir pra você aí Que não se inscreveu nesse canal Inscreve pra ajudar a tia Deixa o like também Por eu ter feito essa doideira, gente Ai, meu filho tá descolando aqui E, gente, eu fiz challenge lá pro meu Instagram também Então vou deixar o meu Instagram passando aqui Me segue lá no Instagram E manda uma mensagem aí Deixa um coraçãozinho também pra mim, gente Tô adorando fazer vídeo aqui pro YouTube Então, gente, é isso que eu vou pedir pra vocês Pra vocês deixarem o like E se inscrever no canal Já deixou o like? Então agora eu vou mostrar o resultado final do cabelo E se inscrever no canal Coloquei uma roupinha assim mais... Mais sei lá o que que é isso Mas neon, né? Pra combinar com o cabelo Vou mostrar pra vocês como é que ficou Atrás Ficou assim O resultado do meu cabelo Gente, essa foi uma experiência muito legal de fazer Se você tem vontade de fazer alguma coisa, gente Que você nunca fez Tipo, eu sempre tive vontade de pintar o cabelo de rosa Mas nunca tive coragem, né? Até porque, gente Eu vou pra igreja Não dá pra ficar aí pra igreja com o cabelo assim E eu acho que o cabelo assim Chamou super a atenção das pessoas Não vai ser... Não sei, gente O que que vai ser agora de mim Do meu loiro Não sei como vai fazer pra voltar Se vai voltar Eu acho que vai demorar um pouco pra sair, né? Não sei o que que vai acontecer Se eu estraguei meu cabelo E eu... Sei lá, gente Eu tô assim... Ainda em choque Não sei se eu gostei Não sei se eu tô com vergonha E eu acho que vou ter que andar agora só de maquiagem Pra poder seguir andar com esse cabelo Mas é isso, gente O que eu queria falar pra vocês É se você tem vontade de fazer alguma coisa Faça Mas deixe que não prejudique Que ninguém E não vá contra os seus princípios, né? Então é isso, gente Se inscreve no canal aí Tem vários vídeos de maquiagem Vídeo de cabelo E agora vai ter muitos vídeos aí Das hidratações desse cabelo Então se inscreve Eu vou poder acompanhar os vídeos Gente Meu marido mostrei ele Não sei se ele gostou muito Acho que ele falou que não combina muito comigo O que vocês acham? Vocês acham que ficou legal pra mim Ou vocês acham que realmente Não combina comigo? Deixa aqui nos comentários Embaixo pra eu saber Mas é isso, gente Eu gostei muito dessa experiência Gostei muito de passar um terminho aqui com vocês E é isso, gente Fiquem com Deus Até o próximo vídeo Um beijo Até a próxima Tchau